Um homem que foi morto a tiros quando estava em um bar com outras pessoas durante um jogo de sinuca. A ação criminosa foi registrada na cidade querida de Poté. O suspeito da ação criminosa continua sendo procurado, né, Fantoni? Exatamente, Nicomédias. E nesse momento, durante toda a manhã de hoje, várias equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, estão envolvidas, empenhadas no intuito de localizar o homem que chegou a um estabelecimento comercial e tirou a vida do Leandro Alves Vieira, de 33 anos. Segundo informações, os amigos estavam reunidos no bar, aquela descontração, aquele bate-papo do final de domingo, início de segunda-feira, na madrugada. O pessoal já planejava a semana, quando são surpreendidos por um cidadão armado com pistola e chegou já a efetuar disparos de arma de fogo. As pessoas fugiram pelos fundos do estabelecimento, se esconderam até que o barulho dos tiros cessasse. Há uma informação de que pelo menos, pelo menos, de oito a nove disparos de uma pistola, possivelmente automática, conseguiram atingir o corpo do Leandro Alves Vieira. Ele ficou caído na calçada, a polícia recolheu as cápsulas. Mas e aí, o que aconteceu? Quem é o atirador? Por que todas essas perguntas? A polícia ainda não deu muitos detalhes, mas vamos continuar aí com o Disque Denúncia 181, Nicomédias. Disque Denúncia 181, a sua informação é importante, a sua identidade não. É por demais jogar nas costas da polícia toda a responsabilidade sobre isso. Você sempre fala, com certeza tem câmeras de segurança, alguém escutou o barulho, alguém viu o cidadão chegar, alguém sabe alguma coisa a respeito dessa possibilidade de tirar a vida do Leandro. Então, respeite a família, ajude a polícia a identificar o mais rápido possível o porquê desse homicídio, Nicomédias. Meu Deus do céu. Só muda a cidade, né? Que tanto de crime é esse, gente? Quem tiver informação desse caso de Poté, manda no 181, diz que denúncia, tá? Aí, coloca o Curió pra cantar aí, Gabigol. Pode falar à vontade tudo que você tenha visto. O curioso dessa imagem que mostra aí, Fantônio, é que a gente não vê ninguém na rua, né, Jarão? Não tem lá? É, não tem rastro de ninguém na rua. Olha lá, não tem nem cachorro. Olha lá. É, mas sempre tem alguém que viu alguma coisa e sabe, sempre tem. Ah, depois vai lá no 181, não precisa revelar sua identidade. Pelo menos pras forças de segurança, chamar a pessoa pra explicar, né, o motivo de tanta tamanha fúria pra responder ao processo. Se vai ser condenado aí, já não é comigo. Não é comigo, né?